Tirou a cara da mão, tá escrito tirou a cara pô, peidou pô, tu tirou a cara aí Aí, eu do Mercadão, tá sendo visto aí mano, lá na clínica da família Pô, entra na 12 pô, entra na 9, sobe a 8 pô, é fácil de subir do azul, só subir Onde segura a tropa quando brecha de cantim, tá sendo visto de longe, papo vem pelo radim H canta lá da 12, da 8 canta o G3, melhor trajetrada R, tacou 20 de uma vez Que é troia das 4 pica, o AR10 não falha, da merê pega a visão, mandando toque pra raia Ferro velho e bairro 13, aperta firme de Glock, na terra e o pau quebrou, no sem terra e na 2-9 Caralho a penha tá foda, coleção de maçarico, só soldado especialista, brabus na troca de tiro Vacaria, estradinha, tropa do cara crachá, faça nada na visão, da tropa da rua A Tacou pra cidade nova, dando tiro pra caralho, estremecendo os mandados lá do parque proletário Chatuba e Maragogi, favela e caixa d'água, sereno morro da fé, pegando a visão do águia Quer troca tu pode vir, que vai ficar gostosinho, quero ver tu aturar os pitibu do marzinho Quer troca tu pode vir, que vai ficar gostosinho, quero ver tu aturar os pitibu do marzinho Um dia segura a tropa quando brecha de cantim, tá sendo visto de longe, papo vem pelo radim H canta lá da 12, da 8 canta o G3, melhor trajetrada R, tacou 20 de uma vez Quer troia das 4 pica, o AR10 não para, da merê pega a visão, mandando toque pra raia Ferro velho e bairro 13, aperta firme de Glock, na terra e o pau quebrou, no sem terra e na 2-9 Caralho a penha tá foda, coleção de maçarico, só soldado especialista, brabus na troca de tiro Vacaria, estradinha, tropa do caracrachá, faça nada na visão, da tropa da rua Tacou pra cidade nova, dando tiro pra caralho, estremecendo os mandados lá do parque proletário Chatuba e Maragogi, favela e caixa d'água, sereno morro da fé, pegando a visão do águia Quer troca tu pode vir, que vai ficar gostosinho, quero ver tu aturar os pitibu do marzinho Quer troca tu pode vir, que vai ficar gostosinho, quero ver tu aturar os pitibu do marzinho